Moraes sem saída, mandado de prisão, vamos ver. Mas ela tinha um local fixo, que era a embaixada da China, e a terceira seria mais ou menos ali próximo, ou na casa do Cacai. Eu fiz essa denúncia, e logo depois disso, então, o Alexandre de Moraes decretou a minha prisão. O ódio do Alexandre de Moraes reside no único fator. Ele queria pegar muita gente, e pegou muitos. Só que ele achou que eu seria burro o suficiente para ficar debaixo da asa dele e ser pego. Isso não aconteceu, e nem vai acontecer. Ele vai continuar chupando o dedo, e eu vou continuar protegido pela Constituição americana, já que a Constituição brasileira já foi rasgada. Alexandre de Moraes e Maduro só diferem porque Maduro tem bigode e cabelo. Porque as atitudes do Maduro não diferem do Alexandre de Moraes. Maduro é que usa capanga para sequestrar pessoas. Maduro é que fecha meios de comunicação. Maduro é que censura redes sociais. E as pessoas estão começando a entender isso, alguns da imprensa. Jornalista Alan dos Santos solta bomba a respeito das mensagens ali da Folha de São Paulo, e sobre essa confusão toda envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. vazaram novas conversas, e agora você vai ver uma entrevista aqui direto dos Estados Unidos, que aconteceu ali na Rádio Auro e Verde, e o jornalista Alan dos Santos, inclusive, vai mostrar aqui sobre uma investigação que aconteceu ali em Brasília, envolvendo escutas telefônicas ali nos prédios do STF, do Planalto e na Casa de Ministros. Ele vai mostrar isso aqui. Preste bastante atenção, pessoal. O Alan está exilado porque falou demais. Aqui no Brasil existe um crime que criaram agora, que é o crime de opinião. E agora ele vai mostrar tudo isso aqui, e o porquê, o real motivo, porque Alexandre de Moraes tanto detesta Alan dos Santos. Você vai ficar sabendo aqui agora, nessa entrevista da Auro e Verde. Preste bastante atenção. Se inscreva aqui no canal, dá um like para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. É que o Terça Livre sofreu a primeira busca e apreensão quando nós decidimos colocar a bandeira de Taiwan na tela que nós tínhamos no nosso pequeno estúdio em Brasília. Ah, que coisa. Nós tínhamos um pequeno estúdio, depois a gente conseguiu um estúdio maior. Mas a primeira busca e apreensão foi logo depois que nós colocamos a imagem de Taiwan. Nós estávamos denunciando a influência de Yang Huamin, que era o embaixador da China no Brasil, que foi o homem que destruiu o Chile, destruiu a Argentina. Onde ele pisava, ele conseguia colocar a esquerda no poder. Ele fez isso na Argentina, com o Macri. Ele fez isso no Chile, fazendo com que o José Antônio Castro não tivesse êxito para poder chegar à presidência do Chile. Muito bem. Denunciamos Yang Huamin, denunciamos a presença do Partido Comunista Chinês, no Brasil, e aí sofremos a primeira busca e apreensão na sede do Terça Livre, que funcionava no primeiro andar da minha casa lá em Brasília. Após a primeira busca e apreensão, eu não me dobrei, e denunciei a reunião secreta na QL4, em Brasília, entre Barroso, o presidente do Senado, que era o Batoré, eu sempre me esqueço do nome dele, se eu lembro do apelido que eu dei, o Batoré e o Nhonho, que era o... às vezes eu esqueço o nome dele também, que era o presidente da Câmara. E tinha também gente do TCU, etc. Essa reunião secreta gerou a segunda busca e apreensão. E aí depois da segunda busca e apreensão, eu informei a minha família que eu precisava sair para continuar denunciando tudo o que esses criminosos estavam fazendo em Brasília. eles estavam incomodados com o novo... O Alá é muito inteligente, né? Só quero lembrar que eu participei dessa mesma busca e apreensão, foi eu, o Alá, o Bernardo Kister. Só que ninguém me encontrou. Eu vivo em parte. ...modo de fazer política que não fazia reuniõezinhas escondidas entre os poderes. Que Brasília é conhecida por ter... Sabe o que que é, mano? Quando a gente falava que a gente ia ser perseguido, que ia ser preso, que eles viriam atrás de nós, nos tiravam de doido, mano. Não, que isso. Jamais. Não, eles prendem youtubers e atrás de vocês. Vocês é conspiracionista, meu. Conspiracionista. Reuniõezinhas, cafés da manhã, entre membros dos três poderes. Eu estou vivo. Deputados e senadores com o presidente da República. Existiram, tá. E ministros da Suprema Corte. Então, judiciário, executivo e legislativo, fazendo reuniões espúrias que não refletem o desejo da população, o que aniquila por si só o que nós chamamos de democracia. Eu denunciei isso em primeira mão, mostrando provas claríssimas do que realmente estava acontecendo. Então, eu saio do Brasil e denuncio que o STF, por causa dessas minhas denúncias, certamente ficou pensando que alguém teria algum tipo de maletas de escutas telefônicas em Brasília. O STF, ao fazer isso, então, escolhe uma empresa alemã, a Hodgson Schwartz, para fazer uma varredura em Brasília e descobrir se há algum tipo de tecnologia ou maletas de escutas telefônicas. Em Brasília. Essa empresa, na sua prova de conceito, acabou mostrando um relatório para o STF, a pedido do STF, com o selo timbrado do STF, e eu comprovei isso na matéria da Record, que foi ao Jornal da Record, no horário nobre do Jornal da Record, que é o Jornal da Record à noite, em todo o território nacional, em TV aberta, onde eu denuncio que o STF tinha conhecimento da prova de conceito da Hodgson Schwartz e que mostrava a geolocalização de três lugares que tinham maletas de escutas telefônicas. Um dos lugares era a Embaixada da Coreia do Norte, que, por sinal, é perto da casa do Barroso, ali no Lago Sul, quem conhece Brasília sabe como é. A segunda maleta de escuta telefônica, ela ficava móvel, mas ela tinha um local fixo, que era a Embaixada da China, e a terceira, que seria mais ou menos ali próximo, ou na casa do Cacai. Eu fiz essa denúncia e, logo depois disso, então, o Alexandre de Moraes decretou a minha prisão. Até então, eles só queriam me dar medo. Invadir a minha casa, colocar a arma na cabeça da minha esposa, dos meus filhos, fazer uma segunda busca e apreensão, fazer o que o pessoal chama de esculacho. Você vai lá, causa aquele susto, tira a pessoa da sua zona de conforto e mostra quem é que tem força e poder. Olha, eu tenho a força policial estatal na minha... É, mas pra mim, quem tem força e poder é Deus, e vocês estão só brincando no playground dele e se achando os donos do parquinho, mano. Um dia vocês vão acordar pra realidade, vai ser tarde demais. ...na mão, se você continuar buscando, sabe, denunciando o que nós estamos falando, eu vou encontrar alguma coisa da sua vida. Quebram o... o sigilo telefônico, o telemático, meu e da empresa, fazem um congelamento das contas bancárias... E aí só encontram receita de bolo e aquelas figurinhas de bom dia das tias usadas... Quebram o sigilo da conta bancária, não encontraram absolutamente nada. Até hoje, tudo que eles falam de mim é o tal do crime de opinião. E aí eles inventaram, por meio do... tal do crime de opinião que não existe nem na Constituição brasileira, eles começaram a inventar o tal do líder instigador de manifestações antidemocráticas que vão destruir o Estado Democrático de Direito. Eles começaram criando essa narrativa louca, insana, absolutamente inconcebível, dizendo então que eu estaria à frente liderando pessoas porque eu estava emitindo opinião e tendo muito alcance. Ou seja, se a tese está certa, a Globo é responsável por todo tipo de crime cometido pelo narcotráfico no Brasil. Porque nas novelas eles instigam isso, nos noticiários eles instigam isso, os artistas instigam isso, eles glamourizam o narcotráfico, então eles são responsáveis diretos por toda impunidade em relação ao narcotráfico e responsáveis por toda a morte de policial que há no Brasil. Se a tese deles está certa. Porque a única coisa que eu fiz foi noticiar e emitir a minha opinião acerca do noticiado. O ódio do Alexandre de Moraes reside no único fator. Ele queria pegar muita gente e pegou muitos. Só que ele achou que eu seria burro o suficiente para ficar debaixo da asa dele e ser pego. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Ele vai continuar chupando o dedo e eu vou continuar protegido pela Constituição Americana, já que a Constituição Brasileira já foi rasgada. Acerca do jagunço, a mensagem do juiz auxiliar lá que trabalha com o Alexandre de Moraes, dizendo que ele cogitava, então, pegar jagunço para me raptar aqui nos Estados Unidos, já que a Interpol e o governo americano não querem cumprir as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Essa é a mentalidade que nós estamos enfrentando hoje no Supremo Tribunal Federal, onde os auxiliares refletem o que pensa os seus capangas, os seus mandantes, que no caso aqui é o Alexandre de Moraes, os capangas do Alexandre de Moraes querem pegar jagunços para raptar um jornalista, porque não existe crime de opinião no Brasil, não existe crime de opinião nos Estados Unidos da América, e aí eles ficaram indignados com a decisão tanto da Interpol, a recusa, que eu só fiquei sabendo agora, é bom lembrar isso, eu só estou sabendo nesse exato momento da recusa da Interpol de colocar o meu nome na lista vermelha para me colocar ali no hall de narcotraficantes, assassinos, estupradores, ladrões, criminosos, do colarinho branco, todo tipo de crime que se possa imaginar que merece estar na lista vermelha da Interpol. na difusão vermelha da Interpol. Só fiquei sabendo depois da matéria da Folha de São Paulo, da matéria do jornalista Glenn Greenwald, que aquela mensagem do juiz falando ali, primeiro que o juiz não pode ficar fazendo isso fora dos autos, ele precisa fazer tudo isso de modo oficial, na burocracia, afinal de contas, o Brasil ainda se diz uma democracia. Então o juiz precisa colocar todas essas coisas nos autos. Se a gente quiser levar em consideração que em momentos de tensão, momentos de estresse, a gente fala alguma coisa que nós não queremos, ou é apenas uma figura de linguagem o que ele fez ao falar a vontade que dá de pegar jagunço, se eu quiser criminalizá-lo no Brasil, no Brasil não existe crime de opinião. mas o problema é que é exatamente o motivo pelo qual eles querem se defender dessa fala abjeta, é o que eles levantam contra mim, ou seja, acusam do que você faz. Se eu não considero aquilo ali como uma preparação de sequestro de fato, e entendo aquilo ali como figura de linguagem, ou uma maneira como ele está desabafando o fato dele não obter êxito com a Interpol e o governo americano, no caso aqui teria que ser o FBI, que estaria atuando internamente nos Estados Unidos, na verdade nem o FBI teria que ser o Border Patrol, ou seja, o famoso ICE, o órgão policial americano que trata de imigrantes ilegais ou criminosos, coisa do tipo, se eu trato a fala do juiz, assessor do Alexandre de Moraes, como algo que está sendo só palavras, é exatamente isso que eles me condenam e condenam a você e a todos os brasileiros. É, né? Veja só, eles eles falam olha, isso aqui foi só palavras, isso aqui não é uma preparação. Não, não é. Você está manifestando um desejo. Que desejo? O desejo de sequestrar um jornalista. Ah, mas eu não quero levar isso a cabo. Tudo bem, mas o fato de você você está julgando uma pessoa que você chama de idiota. Que foi o caso do mesmo juiz que disse isso. Ah, esse idiota do Alan dos Santos. Animosidade, falta de imparcialidade como juiz. Ou seja, nós não estamos tratando de juízes, nós não estamos tratando de ministros da Suprema Corte, nós não estamos tratando de burocracia e de Estado de Direito, nós estamos tratando com criminosos. Eles são os capangas, eles são os jagunços. A entrevista agora do Gilmar Mendes à Band, que eu passei amanhã assistindo, assistindo a íntegra à entrevista, ela mostra duas coisas, uma imprensa covardada, o Mitri pode rasgar o diploma de jornalismo dele. Pode rasgar. Ele ficou ali babando o ovo do Gilmar Mendes durante toda a entrevista. Toda a entrevista foi rasgação de seda para o Gilmar Mendes. Não, porque o Brasil estava vivendo um momento extraordinário. Que momento extraordinário? Um bando de senhorinha com bíblia na mão, um bando de senhor de idade. Gente, pode ver, não tem nenhum jovenzinho que estava manifestando. Era sempre pessoas de idade, adultos, simplesmente mostrando a indignação deles com relação ao futuro do Brasil. Futuro que se tornou presente. Qual o futuro que se tornou presente, Pitó? Jornalista com medo, jornalista no exílio, e juízes falando que tem que pegar a capanga para trazer o jornalista que foi para o exílio e quer continuar falando. todos nós temíamos isso. É em 2019. 2020 também. 2021 também. 2022 também. E agora o novo Brasil do Lula, o novo Brasil do PT, é jornalista com medo e os juízes querendo pegar a capanga para raptar, sequestrar jornalista que não quer se submeter a uma prisão ilegal, a uma ordem ilegal. Eles não são imparciais. Na verdade, eles são criminosos. e quando eu falo isso, Olavo, não é figura de linguagem, não é uma expressão de indignação. Eu me lembro bem quando eu disse que Alexandre de Moraes era psicopata e deixei claro que aqui dali era uma descrição clínica, era uma definição clínica do que vem... Não só psicopata, né? Vamos colocar aí complexo de Deus, transtorno de personalidade narcisista, megalomania, o que mais aí? A psicopatia. A imprensa noticiou que Allan dos Santos xinga Alexandre de Moraes. Eu não xinguei. Quando eu fiz a descrição de que ele era um psicopata, foi baseando-me naquilo que é a descrição clínica de um psicopata. da mesma maneira que quando eu falo que eles são criminosos, não é ofensa, não é xingamento, é uma descrição do que é o Código Penal Brasileiro e como que o Código Penal Brasileiro define um criminoso. Eles são criminosos, agem como criminosos. Eu não posso ver uma prostituta agindo como prostituta no meio da rua, aí só porque ela quer ser chamada de freira, eu vou chamar de freira. Eu não posso negar o que meus olhos estão vendo. Olha, é uma incógnita, né? Porque não... Não dá para dizer que a redação da Folha pensou assim, ah, a gente foi longe demais apoiando essas atitudes do Alexandre de Moraes, então vamos deixar o Glenn Greenwald fazer essas matérias aqui. Eu não acredito nisso. O Glenn, ele é de esquerda, acredita em pautas de esquerda, mas ele, como americano, ele entende que a liberdade de expressão é o único meio pelo qual ele pode atingir os seus objetivos. Isso é bem americano, independente da pessoa ser republicana ou democrata, ele entende, o bom americano entende que a liberdade de expressão é um ativo, um dom dado por Deus que nenhum homem pode calar. E vendo tudo o que aconteceu com o Monarque, com o Paulo Figueiredo, com o Constantino, comigo, o Glenn Greenwald emplacou então em dizer, olha, o Alexandre de Moraes não está agindo como eu acredito que ele deveria de agir. Então, ele fez uma série de matérias e obteve seis gigabytes de mensagens das quais a gente está sabendo aos poucos. Ele teve a garantia da Folha de São Paulo que ele poderá continuar a publicar e muito mais coisa será publicada. Direito de passagem, não vou adiantar nada, vou deixar a Folha de São Paulo e o Glenn continuarem o seu trabalho e muita coisa ainda vai sair dessas mensagens. A minha interpretação com relação a tudo isso é que, de fato, parte da imprensa, parte, muito mínima ainda, está começando a entender que nós estávamos certos. Porque quando você estava aqui indignado, quando o Walter ou o Alá estavam aqui indignados achando, falou assim, gente, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um absurdo. E todos nós éramos chamados de quê? De extremidade. extremistas, inimigos da democracia, pessoas que não estavam preocupadas com o Estado de Direito. Agora eles é que estão começando a ver. Opa, Alexandre de Moraes e Maduro só diferem porque Maduro tem bigode e cabelo. Porque as atitudes do Maduro não diferem do Alexandre de Moraes. Maduro é que usa capanga para sequestrar pessoas. Maduro é que fecha meios de comunicação. Maduro é quem censura redes sociais. E as pessoas estão começando a entender isso. Alguns da imprensa, Bela Megalho, Eliana Castanhede, algum... É raro, né? Tirando o pessoal da Revista Oeste, do Fidiário, aqui da Hora e Vejo. São raros os jornais que estão tendo uma clareza em relação às atitudes do STF. e alguns jornalistas estão começando a entender. Olha, no início eu achei que esse pessoal estava exagerando. Agora eu estou vendo que não. Porque vejam só, Clézão está morto. Uma senhorinha pegar 17 anos de cadeia porque usou batom numa estátua. Jovem, né? Uma jovem. E uma senhora de mais de 70 anos pegar 17 anos de cadeia. Inclusive, o Gilmar Mendes na entrevista da Band disse que isso pode ser discutido no futuro, ou seja, os 17 anos na verdade não é uma decisão final da Suprema Corte. É só uma decisão para intimidar essas pessoas. Ele deixou isso claro na entrevista da Band. Ou seja, eles não estão decidindo de acordo com o Código Penal, de acordo com o que nós temos no regimento brasileiro. Não é a lei que está pautando o que está sendo decidido no Supremo Tribunal Federal. Mas é uma ação meramente política. E política é até um eufemismo. É uma atitude criminosa, covarde, coisa de capanga, a colocar medo nas pessoas. Porque uma coisa, Vitória, é eu querer colocar aspas, medo em algum político ao querer denunciar as coisas que ele está fazendo. No jogo político, isso é absolutamente comum. Um prefeito, um candidato a prefeito, fala que vai falar de um outro candidato a prefeito, ou um candidato ao governo do Estado, fala que vai falar alguma coisa do outro candidato, e aí fica aquela disputa de palavras, notícias de jornal, etc. Mas nenhum deles pega a pessoa, invade a casa dela com a Polícia Federal, bota pistola na cabeça da pessoa, pistola, fuzil, algema essa pessoa, coloca numa penitenciária federal, ao lado de narcotraficantes, assassinos, estupradores, e depois ainda dá uma sentença de 17 anos para essa pessoa poder ter medinho e falar assim, não, pelo amor de Deus, diminui a minha pena porque isso aqui não está sendo medido, né? A dosometria ali, não quero usar termos jurídicos, mas isso aqui não está de acordo com o tal do crime que você disse que eu cometi. Eles só estão querendo intimidar. Eu acho que agora é a hora da população mostrar quem é que tem que ter medo. Isso é fato. ou a população fica com medo ou a população é claro que somos contra qualquer ato antidemocrático, as opiniões do Ala do Santos não necessariamente correspondem correspondendo o canal, mas sim, precisamos ir para as ruas. É só dia 7? Nossa, vai demorar, hein? Oxe. A questão continua dizendo para a Suprema Corte, olha, pode continuar agindo aí que quem tem medo é que sou eu. Então, o futuro do Brasil depende do povo brasileiro no 7 de setembro. Olha, a consequência direta é o ex sair completamente do Brasil, e foi um absurdo porque quem leu a decisão percebeu que o motivo pelo qual Alexandre de Moraes a Polícia Federal e seus capangas queriam prender a representante do ex no Brasil é porque ela não atendeu o telefone em duas horas. Veja um absurdo. Pitólio, se não atendeu o meu telefone nas próximas duas horas você vai presa. Não é porque eles não conseguiram localizá-la, não é porque eles não conseguiram mandar e-mail, não é porque eles não conseguiram mandar carta, não é porque eles não conseguiram enviar algum representante oficial da justiça e entregar na porta da casa dela algum documento. Não, porque ele não quis atender o telefonema. Foi isso que aconteceu. O Elon Musk vendo isso falou assim, não, assim não dá. Chega. Já chegamos a um... Extrapolamos o limite, na verdade. Então, o Elon Musk tomou essa decisão, mesmo sabendo que o Brasil é um grande ativo de lucro para a empresa, mas ele já falou várias vezes, o lucro não é o objetivo do X, mas a liberdade de expressão. E óbvio, ele é o homem mais rico do planeta. Não é só isso, né, que eu repito, o X pode falir, o Elon Musk está usando o X para se promover, promover o Tesla, promover o SpaceX, e de quebra, ele ainda está salvando a humanidade, que cara legal, ele não precisa do X para poder ganhar dinheiro, ele não precisa do X, o dinheiro do X no Brasil para poder ganhar dinheiro. Ele está realmente preocupado com a liberdade de expressão. O futuro, imediato, é as pessoas no Brasil começarem a aderir ao VPN, não achar que isso aí vai ser uma coisa que daqui a pouco passa, vai mudar, eu vou continuar tendo acesso às redes sociais, o futuro é sombrio, e o 7 de setembro, né, do qual, o Marco Antônio, o pessoal lá do FID, Marco Antônio, Adriles, vários outros deputados já estão começando a apoiar, que vai ter a manifestação, e também, que isso pode modificar o cenário completo, né, se assim for, o povo brasileiro começar a entender a urgência do que nós estamos vivendo, e sair às ruas para manifestar que não aguenta mais esse tipo de tirania, de jagunços e capangas na Suprema Ponte brasileira, depende do povo, sou bem sincero, agora o povo vai ter que tomar uma decisão, eu estou ciente do que está acontecendo no que eu achava que era república brasileira, ou eu vou continuar dormindo, vivendo a minha vidinha, achando que nada vai acontecer comigo, que isso vai acontecer com alguma pessoa aqui, é colar, que fala alguma coisa demais, agora é a hora do povo brasileiro decidir, se já chegou a uma situação grave demais, e o povo sai às ruas para lutar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou se o povo vai continuar achando ali, não, isso aí tudo passa, só quem são punidos são as pessoas que não foram prudentes, que falam palavrão, que xingam demais na internet, falam que devem, etc, se o povo brasileiro continuar com essa mentalidade, o futuro é VPN, e rezar para que as pessoas mudem a mentalidade nos próximos anos. Tá aí então pessoal, você viu essa entrevista séria, gravíssima, e tá na descrição para vocês fortalecerem o like, até a próxima, tchau, tchau.